Se liga aí, é dia de rolê, vem cá, então vem aqui, que a nave hoje nós vai lavar Aspirador não vai usar o seu, mas o pretinho sobrou aquele meu A minha mãe não pode perceber, nós vai lavar os carros, as motos, cê vai ver Teras bolada, aquela reunião, o bonde é zica, tá sabendo ou não Nós vai roubar a cena, cê vai ver, carro nos trinques, já passei o rinodê Bigode infinim, cabelinho no degradê, vem mais perto, sente o rinodê As cobranças, nós não atendeu, o agiota nunca me esqueceu Avenida tá bombando, tem milhares, mas quem roubou a cena foi você Duvido que o Mizuno é de verdade, e esse cordão dourado é o que? O fluxo no posto é o sonho meu, chegar de titãzinhas, mina me olhar Vida de pobre e louca é um paraíso, só quem entende é quem vem de lá A avenida tá bombando, tem milhares, mas quem roubou a cena foi você Duvido que o Mizuno é de verdade, e esse cordão dourado é o que? O fluxo no posto é o sonho meu, chegar de titãzinhas, mina me olhar Vida de pobre e louca é um paraíso, só quem entende é quem vem de lá Se liga aí, é dia de rolê, vem cá Então vem aqui, que a nave hoje nós vai lavar Aspirador, nós vai usar o seu, mas o pretinho sobrou aquele meu A minha mãe não pode perceber, nós vai lavar os carros e as motos, cê vai ver Teras bolado, aquela reunião, o bonde é zica, tá sabendo ou não Nós vai roubar a cena, cê vai ver, carro nos trinques, já passei o rinodê Bigode infinim, cabelinho no degradê, vem mais perto, sente o rinodê As cobranças, nós não atendeu, o agiota nunca me esqueceu A avenida tá bombando, tem milhares, mas quem roubou a cena foi você Duvido que o Mizuno é de verdade, duvido que o Mizuno é de verdade E esse cordão dourado é o quê? O fluxo no posto é o sonho meu, chegar de titãzinhas, mina me olhar Vida de pobre e louca é um paraíso, só quem entende é quem vem de lá A avenida tá bombando, tem milhares, mas quem roubou a cena foi você Duvido que o Mizuno é de verdade, e esse cordão dourado é o quê? O fluxo no posto é o sonho meu, chegar de titãzinhas, mina me olhar Vida de pobre e louca é um paraíso, só quem entende é quem vem de lá Lá, lá, iá, lá, iá